Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, Wolf X, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui pra batalhar contra o Piggy galera Pidgey, 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 Pidgey E bom, ele pegou o Pokémon lendário dele eu acho Vamos, vamos lá, vamos lá Oh my god, ele tem um cérebro Como tu pegou, ele sem Master Ele só tem ataque ruim Caraca, ele pegou Ih, errei Vai, vamos, vamos, Pidgey Caraca, ele só tem ataque ruim já, mas ele é um cérebro, cara Ele é um cérebro, é um lendário, mano Vamos lá, vamos lá, vamos batalhar Mas ele vai ter um cérebro, meu Deus, minha primeira batalha contra um lendário Caraca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boa, 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 matei, matei, matei O Zonial Ace, beleza Vamos ver o que ele vai meter agora, o Piggy Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, um Gengar Esse Gengar vai arrebentar um Pokémon, certeza, velho Calma Vai Nossa, foi crítico, foi crítico Foi crítico Oh my god, tirou muita vida do meu negócio Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que ele vai pegar Vamos ver o que ele vai pegar Vai, 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 não vou... O Thunder Fang, vai Ele vai matar uma coisa Calma, um descarga, vai, um descarga Mas um descarga Acerta um hit, pelo amor de Deus Snorlax Mais um, acerta Pelo amor de Deus Boa, boa, boa Boa Meu Deus, cara, tem um rapério Cara, tem um rapério Que coisa linda, velho Rest, rest, rest Filho da mãe Isso aqui é o duro, não dá pra acertar um rest nele Scissor, vai Scissor Vai Scissor É o quê? Ele vai matar o meu negócio Ele vai deixar o meu Scissor Com pouca vida É o quê, mano? É o quê? Boa, 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 boa Matou Ele tem um Volcarona ainda Ele tem um Volcarona ainda Caraca, ele tem um Volcarona Ele tem um Meu Deus Scissor matou Neném Ataque Scissor Caraca Onde tu achou O célebre Vou perguntar pra ele Onde que ele achou o célebre Eu quero um também, velho Eu quero um também Eu quero um também Eu quero um também, Pig Pig me dá um célebre Com o bioma Eu quero um também, galera Eu quero um também Eu quero um também Eu quero um desse Ah, eu vou fazer minha inscrição Pro negócio do caso já Vou fazer minha inscrição Pro negócio do caso Calma aí Calma aí Eu vou fazer minha inscrição já Pro negócio Então, deixa eu fazer uma corfinho table aqui Faz uma corfinho table Mete aqui Aqui, aqui Cinco pokebolas Um, dois, três, quatro Eu vou colocar seis Que sou vida louca, mano O Wolf vai ganhar Ganhar Já Está Inscrito Estou Vou treinar Ele treinou Uma batalha Demorou Demorou Mandei um Demorou pra ele Que ele vai treinar Um Flygon Um Flygon, moleque Um Flygon Quero ele Quero ele Quero ele I'll wait I'll wait Begue Vai, vai, vai Entra, Flygon Entra, Flygon O Big Flygon Salamista Vai, entra, Flygon Entra, Flygon Entra, Flygon Ah, ele não entrou Ah, matei Mano, duro Eu vou acabar fazendo Cagada ainda Com esse coisa, velho Eu vou acabar fazendo Cagada ainda Com essa Master Ball Eu tenho certeza Velho Eu tenho certeza Que eu vou acabar Fazendo cagada Com essa Master Ball Velho Caraca Já não é de hoje Que eu estou quase Jogando ela Pra pegar qualquer Pokémon Velho Meu Deus Tenho certeza Que eu vou acabar Fazendo cocô com ela Velho Pelo amor de misericórdia Amada, velho Caraca Bom Nossa Eu vi esse Mega Velho Grande, mano Será que eu acerto ele daqui? Vamos ver Será que eu pego? Será que eu pego? Será que eu pego? Ah, não peguei, velho Ah, eu estou bem triste Ah, cara Me respeita, velho Me respeita, vai Me respeita, vai Quando você Começou a nascer, velho Meu Blascon Já era pai De quatro filhos Bom Vamos vir pra cá Aqui, pessoal Eu queria pegar um Pokémon Meio diferente Sei lá, mano Não sei Eu vou dar um barra kill Aqui, velho Barra kill Pixel do server Eu queria um célebre, velho Não sei como que ele conseguiu pegar, velho Um célebre sem Master Ball, velho Que cagado, cara O duro de eu não andar com a Master Ball, velho Que se eu encontrar um lendário, não sei Eu não vou conseguir pegar também, velho Isso que é duro Isso que não vai me ferrar, mano Caraca, velho Ai, que ódio, galera Que ódio Que ódio, sério, meu Que ódio, sério Sério, 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 sério Sério, sério, sério Sério Que raivinha de mim, velho Na moral Na moral Na moral Mas eu na moral Eu quero o Solamente também O Solamente do Pig é forte, velho Um Rhydon ali Será que eu pego um Rhydon? Não sei, velho Eu não sei mais que Pokémon pegar, pessoal Comenta aí embaixo Qual é o tipo de Pokémon que você quer que eu pegue Sei lá, velho Fica comentando aí, mano Nossa, outro Braviário, mano Esse Braviário é forte Vamos ver se daqui é forte também Esse daqui não é tão forte não, né O meu é mais forte, né O meu é mais forte, óbvio, né O meu é mais forte, óbvio É o que? Você viu esse ataque dele? Você viu esse ataque dele? Caraca Que ataque rápido, velho Ele ataca umas 30 vezes seguidas O Braviário daí, mano Caraca, moleque Que isso, velho Que isso Que agressividade No meu Ah, mano Eu tô com fome Tô sem comida aqui, velho Caraca, velho Que agressividade foi essa? Pelo amor de misericórdia amada Mas, galera Eu vou ficando com esse episódio por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? A gente batalhou contra o Pika Aquele Pokémon dele lendário Eu acho ele muito da hora, velho Não sei como que o Piggy conseguiu pegar ele Sem uma Master Ball, né, velho Cagada, velho Nossa Senhora Que da hora, velho Na moral, mano Então, pessoal Eu vou ficando com esse episódio por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, ok? Então, se você curtiu, já sabe, mano Vamos arrebentar E deixar aquele joinha aí embaixo Que é muito importante mesmo, ok? Então, eu conto com vocês aí embaixo Com o like, com o favorito Que é nóis, beleza? Então, é isso aí Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá também Que é super importante, mano Tô sempre atualizando vocês de tudo por lá Beleza? Então, me segue lá, galera E é nóis, ok? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like, favorito Comenta se deixado E é nóis, ok? Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E... Fã!